Fala aí seus malacabados, bom com vocês? Tô aqui em Campinas, São Paulo Friarca, hein? Mas do jeito que eu gosto Tô aqui com a remala acabada Na frente o Ragazzi da Royal Winfield Campinas A gente tá indo pra lá agora E esse vídeo aqui Eu quero Sugerir pra vocês Motos Trail As melhores motos trail Pra cada proposta de uso Mas eu vou falar de motos Até 500 cilindradas, fechou? Até 500 cilindradas Esse vídeo aqui Se vocês quiserem motos trail Ou crossover Vamos colocar crossover também? Vamos? Vamos lá Se vocês quiserem moto de alta cilindrada Coloca aí nos comentários Eu pensei em fazer só até 300 Mas eu sei que tem algumas motos interessantes Até 500 cilindradas, vamos lá? Mas ó Seja apoiador desse canal Pior canal do YouTube Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepulveda Me ajuda E seja apoiador Ou membro desse canal Me ajuda pra caramba E eu quero mandar um beijo Agradecer a todos os membros E apoiadores do canal O nome deles vai aparecer No final desse vídeo, tá? Ah, me segue lá no Instagram Seguinte Primeira moto que vocês já conhecem Vocês sabem É a moto mais interessante Moto trail Mais interessante E a que eu mais recomendo aqui no canal Para trabalho Dá pra trabalhar Dá pra se deslocar Mas principalmente a proposta de trabalho E amarra Picolé de chuchu Cross 150 Excelente Pra trabalho Econômica Não é moto Pra você dar Põe na rabuza, tá? Só tem 12 cavalos Mas a proposta dela é essa Exatamente Usurbano Pra você trabalhar Ganhar dinheiro Levar o pão todo dia De todo dia E a Yamaha Algumas concessionárias Proporcionam aí O custo O preço fixo De revisões Mas não são todas As concessionárias Então na hora de você Comprar sua moto Pergunta pro vendedor Se a concessionária Que você tá Comprando a moto Ela faz parte Do preço fixo Então Yamaha Cross 150 É uma excelente opção Pra você que quer trabalhar Dá pra se deslocar Dá sim Você que mora Na zona rural Dá pra usar Com certeza Moto Trail, né? Curso longo de suspensão Moto boa Durável Pra caramba Vai lá Pra mais de 200 mil km Se você fizer Todas as revisões Troca de óleo direitinho Não precisa ficar A pão de ló Como a brosta não, né? Não precisa disso não E ó Não recomendo a brosta não Tá? A brosta 160 Nem a pau Mas Vamos falar na bros 150 Sim Bros 150 Eu coloco no mesmo patamar Da crosser 150 Só acho que ela não é tão durável Quanto a crosser Mas tudo que eu falei Da crosser A bros 150 Que já saiu de linha Há alguns anos Ela vale muito a pena Pra você que quer trabalhar Pra você que quer se deslocar Com a vantagem Em cima da crosser Colocado um motor 160 Durável Que prestasse Agora vamos subir um pouquinho Mais de cilindrada Vamos falar das 250 E das 300 cilindradas Eu lembro que eu fiz um vídeo Recente Inclusive De moto trail Que não dá pra você ter a mesma economia Que você vai ter Outra moto que é boa pra trabalhar também Eu só não sei se eu vou entrar aqui agora Tá Vou entrar agora com a ragaz Aqui A XRE dá pra trabalhar Ela é mais confortável do que a Landa Com certeza Qual o único ponto negativo da XRE? Ela é muito visada Pros amigos do alheio Uma moto perigosa Principalmente pra grandes cidades Pra você que é do interior Que é mais tranquilão XRE é uma ótima opção Porque o seguro É bem mais barato Mas pra você Que mora numa grande cidade XRE Você pode estar com um alvo nas costas Esse é o problema da XRE É por isso que eu não indico tanto XRE Não é porque eu não gosto da XRE Inclusive a XRE Ela é mais confortável Mais potente do que a Landa E outro ponto negativo é o preço A XRE tá muito cara Não tá valendo a pena Tá 30 mil reais Ou mais Então Tá complicado Mas recomendo sim Pra trabalhar E Pra deslocar Pra viajar Ah XRE 300 melhor do que a Landa Pra viajar, viu? Bem mais confortável Mais potente também E É muito econômica Tá bom? Então pra você Que quer trabalhar Múltipla proposta Múltipla proposta Eita Quase que não sai XRE 300 Excelente opção O problema é que Moto Trail No mercado brasileiro Tá em falta Principalmente quando a gente fala Moto Trail De alta cilindrada Tio Chico Tio Chico Você não vai recomendar A mala acabada A Himalayan 411 Da Royal Enfield Ainda não, gente Não tô A moto só tá com 325 km Ainda não tô recomendando Mas em breve Mas em breve Farei aqui O meu veredito Mas por enquanto Não tô recomendando Não E mesmo assim Se eu fosse recomendar Não é pra trabalho É uma moto pra você Se deslocar na cidade Com Baixo custo Porque é uma moto Bem econômica Eu falo de consumo E uma moto Que não é visada Pelos amigos do alheio Seguro baratíssimo Mas vamos esperar Mais um pouquinho Que eu ainda tô avaliando Por último Eu quero falar De uma moto E aí eu tô falando De moto mais nova Mas eu quero falar De uma moto Que Vale a pena Tá valendo Muito a pena E que O preço Infelizmente Tá absurdo E que Eu recomendava muito Hoje Eu continuo recomendando Mas com ressalvas Pelo preço CB500X Que não é uma trail É uma crossover É uma moto Excelente pro uso urbano Mas excelente mesmo Com custo-benefício Economia É uma moto Muito econômica Potente Puxa Ela é muito confortável Dá pra você rodar Pontos negativos Hoje Além do seguro A dificuldade de você ter Uma moto dessa Na cidade grande É o preço Galera 50 mil reais Não vale É um absurdo Não dá Não dá pra você ter Uma moto dessa Tá complicado demais E a proposta da CB500X É uma proposta Múltipla também A proposta Pra você viajar A proposta Pra você rodar Se deslocar Pro trabalho Mas não dá Pra trabalhar Nem pensar Não dá Não dá pra rodar Não dá pra rodar Com a CB500X Pra trabalhar Tá bom Diferente das outras E aí é o seguinte Gente Por isso que eu fico Um pouco restrito Pra falar de moto De maior cilindrada Pra múltiplo propósito Mas é Como eu falei O vídeo é pra proposta Por isso que eu quero Que vocês me digam Se vocês querem Que eu faça um vídeo Falando de moto De alta cilindrada Mas é o seguinte Já fica complicado Trabalhar com moto Acima de 300 cilindradas E aí eu vou fazer o seguinte Se vocês quiserem Que eu faça uma parte 2 Eu faço Já com a Himalaya Já indicando ou não Eu acho essa moto aqui Uma boa oportunidade Por isso que eu tô avaliando Eu já sei que Já percebi as mudanças E é uma moto Que não dá pra trabalhar Isso eu garanto pra vocês Mas é uma moto Pra você se deslocar Na cidade Com economia Sim E o seguro Muito barato Então Se vocês quiserem A parte 2 Eu faço a parte 2 Já falando da Himalaya Tá bom Deixa aí nos comentários Agora eu queria muito Que você fizesse a sua lista Você mesmo Você pode fazer a lista aí Não é top 5 não Nada disso Pode fazer a sua lista aí Das motos Pra cada proposta Trabalho, deslocamento Vale a pena E você que tá em dúvida Leia os comentários A galera aqui do canal A comunidade Ajuda pra caramba E o pessoal é altamente qualificado Beijo pra vocês Tô chegando aqui Na Royal Enfield Campinas E até amanhã Valeu Um beijo pra vocês Olha a capa da GV Bancos aqui Tem dedicatório Fernando é com muito prazer Quem viu esse presente E que ele esteja presente Nas aventuras Com Aqui eu não entendi Com carinho Ah Nas aventuras Com carinho Gustavo Na GV Bancos Tá aqui Vou colocar o Fernando Pra ver o presente dele É uma capa Da GV Bancos Igual a essa Que só que é Cor de madeira Linda né Deixa eu mostrar pra vocês A remala acabada Eu sei que vocês tem A maior curiosidade Pra ver a moto né E as vezes Eu termino o vídeo E não mostro pra vocês A moto toda Aí Ela tem um banco marrom Original A faixa aqui É um pouquinho marrom Gente Eu tô adorando essa cor Bom Beijo pra vocês Deixa eu mostrar aqui A concessionária Vou entrando aqui Ó Já estamos fechando a loja Mas já tá tudo vendido Galera Mas ó Se vocês quiserem Comprar aqui em Campinas Tem pra pronta entrega Tá Mas todas as que estão aqui Já estão vendidas Ó o Diego ali O Tó A mala acabada Deixa eu mostrar pra vocês A mala acabada Aqui ó Aqui ó Ó aqui a mala acabada Danadinha Tá vendo Quem quiser falar com o pessoal aqui ó Tá zero Beijo pessoal Valeu E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado